Dá uma olhada, Rodinei, tá jogando muito, Davi Luiz, eu acho que aqui é o do Corinthians para ganhar o jogo, e Felipe Luiz, aqui ó, eu, o Nanel Química Arena, aí ó, João Gomes é bom de bola demais, meu Deus do céu, Thiago Maia, joga muito, Everdo Ribeiro, joga pra caramba e melhorou muito com a chegada dele com o Dorival Júnior, De Rascaeta, é gênio, melhor do time, gênio, não, ele é melhor do país, também acho, ele é o melhor do país, e não sei porque que não joga tão bem na seleção uruguaia, Gabriel, Gabigol, pelo amor de Deus. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, este vídeo aqui tá top, imperdível, galera, final de Copa do Brasil, o Neto tá se borrando, ele falou, cara, vocês viram aí no início do vídeo, né, na hora que ele vê a escalação do Flamengo dá dor de barriga, porque ele vê ali Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, tá bem engraçado o vídeo aí, assista até o final, deixa o like, se inscreva no canal se você é flamenguista, seja bem-vindo e ative o sininho, aqui pelo menos dois vídeos por dia a gente vai pôr no nosso canal Put react, valeu, tamo junto, programa baita amigos da Bandesportes, vou deixar aqui na descrição do vídeo como créditos o link do canal Bandesportes, beleza? Aproveitando que tem final de Copa do Brasil, cara, essa dica é muito especial pra você que gosta de fazer aquela fezinha, aproveite e use o nosso cupom, se liga aí. Salve, salve nação, este vídeo tem o apoio da 1xbet, a melhor e maior casa de aposta do mundo, a 1xbet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool, use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus, por exemplo, se você depositar 100 reais, você recebe 100 reais de bônus, se você depositar 50 reais, você recebe 50 reais de bônus, tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom, 1xbet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. O nosso cupom tá no primeiro comentário fixado e também na descrição, aproveite o nosso cupom e ganhe 100% de bônus, além da final da Copa do Brasil, tem vários campeonatos pelo mundo que você pode aproveitar. Beleza, então vamos aqui pro vídeo, sim, bora, fala aí, Neto. O campeonato do Brasil, sim ou não? Chances tem, mas poucas, é difícil. Pra você, Vitor? Claro que tem. Pra mim tem 45%. É, o Falomão é favorito. Se ganhar o jogo, vai pra 70%. Pra você, Mauro Galvão? Eu acho que o Corinthians tem condições, sim, de enxergar o título e eu daria 40% pro Corinthians, mas esse primeiro jogo aí na arena do Corinthians é fundamental, eu acho que é o jogo que indica o que pode acontecer no jogo final. E aí, Cascão. Eu falei pra vocês, é o Cascão, Léo, fica esperto, hein? Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Olha lá, pareceu. Pronto. Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto, Roger Guedes, Mosquito, Wadis. Cássio vai jogar, tá? Yuri... Cássio vai jogar, por que o Cássio não tá? Não, não, Cássio vai jogar. Ele era dúvida. Não, Cássio vai jogar. Eu acho que a dúvida tá aqui. É, tá aí mesmo. Eu acho que ele vai colocar o Ramiro pra jogar. Tem mais um aí na dúvida, é o Ramiro. É o Ramiro que vai jogar aqui. Eu acho que não vai jogar nem o Mosquito, nem o Watson. Mesmo que jogue o Mosquito ou o Watson, o que você pensa? O Ramiro, qual que é a sua visão desse time? Grande Veloso, depois Victor Guedes e depois Mauro Galvão. Vambora, hoje até às 10 horas. Eu sempre disse do Mosquito, até por um jogo como esse, a importância de você ter uma velocidade, um contra-ataque rápido, né? Pra fazer o gol, porque o Corinthians precisa de uma vantagem nesse jogo pra jogar no Maracanã. Mas eu entendo a opção do Ramiro nesse momento, porque você tem que marcar muito bem o Flamengo. Eu acho que isso tá na cabeça do Vitor Pereira, porque se você marcar bem o Flamengo e explorar a velocidade do Roger Guedes e a presença de ar do Yuri Alberto, você pode da mesma forma... Esse jogo é feito quanto aí pro Flamengo? Qual jogo? Esse aí, no Maracanã? Pra Libertadores? É. Eu dou seu 1x0. 1x0, né? É. E olha que o Corinthians não tava com o time que tá aqui. Fica esperto, hein? É. Fica achando que o Corinthians vai tomar vareio, não, hein? E esse aí foi um lance que o Fagner errou na falta que ele fez, voltou, o Rony foi tentar fazer a cobertura, não aguentou, aí o Derrascai também fez o três dedos, passou entre os zagueiros e o Pedro fez o gol. Fica esperto com o Corinthians, vai achar que vocês vão ganhar facinho, não, hein? Então eu entendo essa dúvida na cabeça dele. Eu acho que é... É dificultar o que você falou hoje, né? É dificultar o Flamengo. Você tem que preencher o meio de campo, você não pode deixar criar, porque a Rascaeta vem pra dentro, o Everton Ribeiro cria uma situação de superioridade ali naquele setor do meio campo, e isso tem feito a diferença. Claro que a habilidade e a qualidade técnica desses jogadores também. Mas se você congestiona, você cria essa dificuldade. Então eu acho que isso tem que passar pela cabeça do Vitor Pereira, acho que é isso que ele tá pensando, e por isso talvez essa opção de criar uma... Dificuldade do lado esquerdo ali. É, mais um jogador de marcação que possa ajudar a recompor, e você compor bem esse meio de campo. Acho que é válido essa tentativa, sim. Eu também penso assim, e aí foi um gol legal aí na Neoquímica Arena, gol do Dê, a Rascaeta, o Cantilho foi sair jogando de uma maneira equivocada, né? E aí não foi absolutamente nada. Vitor Guedes, o que você pensa em relação ao Corinthians jogando na Neoquímica Arena, 70% ganhando os jogos na Neoquímica Arena, vendeu todos os ingressos, aí você tem um time quase que é titular na boca do torcedor e da imprensa, o que isso é muito legal do Vitor Pereira, que por sinal, se o Duílio vai estar fazendo uma administração maravilhosa, faz o homem renovar o contrato mais dois anos aí. A única dúvida, acho que a dúvida é nossa, não do Vitor Pereira, tenho certeza que ele sabe que ele vai escalar. Eu, ficou claro que o Michael não tem condição de jogar os 90 minutos, porque ele jogou só 10 minutos contra o Atlético Paranaense, seria a minha opção, mas sem o Michael, eu escalaria o Juliano, mas ele vai escalar o Mosquito. Eu não acredito que ele vai escalar o Ramiro, eu acho que ele gosta de não revelar os relacionados, calação, acho que ele deixou essa notícia para a gente... Uma vez o Danilo falou para a gente aqui no Baita Amigos que ele não sabe quem joga com o Gabriel Ferreira. Não, ficou na hora, mas assim, ele não... Desde que ele acertou o time, desde a primeira partida que ele escolheu contra o São Paulo, ele só jogou no 4-3-3, só. Ele jogou 4-3-3 com um volante, 4-3-3 com dois volantes, 4-3-3 com dois pontos, 4-3-3 com um ponto e um armador aberto. Ele nunca jogou no 4-4-2 e ele não fez uma experiência, um jogo menor para estrear numa final de campeonato. Eu vou ficar muito surpreso se jogar o Ramiro. É, mas você sabe que eu não tinha pensado no Michael, viu? Eu acho que o Michael tinha essa condição de jogar no Rio. É, não, tudo bem, mas pela experiência do que ele joga, veloso. Se abrir uma vantagem aqui... Sei, cara. Ou o que seja, ele pode mudar para o Rio, treinar isso para o Rio. Não sei. Eu escalaria o Juliano porque ele é um meia que, como o Jadson em 2015, ele consegue jogar pelo lado também e está mais entrosado com o time, mas eu vou ficar muito surpreso se não jogar o Mosquito. Tem alguma coisa aí do Flamengo em relação àquilo que o Dorival Júnior está fazendo, Mauro Galvão, para enfrentar o Corinthians quarta-feira na Nelquímica Arena? Olha, Neto, eu acho que o principal foi o descanso para o time titular, que era a preocupação que o Dorival tinha, porque o Flamengo vinha caindo já no campeonato brasileiro e nesse jogo ele praticamente não usou ninguém. Então, eu acho que era essa a maior preocupação dele, porque os jogadores têm que estar em boas condições para jogar uma disputa dessa, com dois jogos importantíssimos. Então, em relação ao Flamengo é isso. Agora, o Corinthians, pelo que eu vi aí, eu concordo também. Eu acho que o Corinthians tem dois jogadores na frente, que é o Roger Guedes e o Yuri. Eu acho que seria importante, nesse momento, você congestionar um pouco o meio de campo, que é o setor que o Flamengo mais usa, é o setor que o Flamengo gosta de jogar pelo meio, sempre com tabelas. E se você conseguir fechar esse meio, você começa a colocar dificuldades para a equipe do Flamengo. Então, eu acho que seria interessante, não sei se ele vai fazer isso, se o Vitor Pereira vai fazer isso, mas pelos comentários que vocês fizeram, é possível. E o Ramiro é um jogador que tem essa possibilidade, é um jogador que se entrega bastante, marca bem, tem um passe bom também. E, de repente, se não for ele, pode ser o Juliano. Mas o Juliano, eu acho que é um jogador um pouco mais ofensivo, né? Enquanto que o Ramiro seria um jogador para compor mais o meio e o combate, que eu acho que é importante, né? Principalmente no Arrascaeta. Eu tenho uma ideia, assim, de visão tática. Eu acho que quando você joga com um time que é melhor que o seu, e é melhor o Flamengo, o Léo está falando no meu ouvido aqui, né? Posso colocar o time do Flamengo? Falei, não, que dá dor de barriga, dá vontade de fazer cocô. Sabe que a barriga começa a... Porque eu não quero ver. Não quero. Sabe, quando você fica... Você chega assim, né? Você vai ver assim, você vai... Eu não prefiro ver. Dá dor de barriga. Não quero ver, mas vai colocar, porque jornalisticamente falando, você tem que colocar. Dá uma olhada. Rodinei, está jogando muito. Davi Luiz. Eu acho que aqui é o do Corinthians para ganhar o jogo. E Felipe Luiz. Aqui, ó. Eu. Manel Kimica Arena. Aí, ó. João Gomes é bom de bola demais. Meu Deus do céu. Thiago Maia joga muito. Évordo Ribeiro. Joga pra caramba e melhorou muito com a chegada dele com o Dorival Júnior. De Arrascaeta é gênio. Melhor do time. Gênio. Não, ele é melhor do país. Também acho. Ele é o melhor do país. E não sei porque que não joga tão bem na seleção uruguaia. Gabriel. Gabigol. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Aí tem que tomar emoseque. Tomar floratil. Pedir pra mãe botar maisena com limão. Ai, meu Deus. Você nunca tomou emoseque? A Maria... Todo mundo já tomou emoseque. Alguma vez na sua vida... Tomei emoseque. Você tomou emoseque com a da Maria? Tomei. E aí? Trancou. Trava tudo, né? Travou tudo. 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 E o Tuca falando aquelas barbaridades de você fazer no café? Sério? Falou que é... A gente foi embora junto esses dias aí. Traíra. Traíra. Hã? Mas no bairro, pô. Ai, Cezinho. Cezinho. Antes do prefeito de cena. E aí... Sabe quando... O Pedro. Quando você fala do Pedro, quando você tá com dor de barriga, você pega o elevador, aí você vai... Você aguenta, né? Você puxa pra dentro. Tem uma boa notícia pro Corinthians aí. Aí você vai assim, ó. Dá uma travada. Aí a hora que você abre a porta de sua casa, você faz cocô. Ah, neto. Não, deixa eu terminar, meu Deus. Tô contando uma... Tô contando uma... Tô contando uma... Uma inspiração. Uma inspiração minha. Não é possível que não aconteça com ninguém aqui. Só comigo. Tipo, você tá com vontade de fazer no banheiro. Pá, não sei o que. Aí você chega no elevador. Tudo dá certo. Né? O porteiro abre a porta. O elevador tá no térreo. Tá no andar. Tá no andar certo. Aí você aperta... Eu moro no quarto andar. Aí você aperta o quarto andar. Você tá... Aí você vai, abre a porta rapidinho. Aí quando você abre a porta de sua casa... É o Pedro. É mal é mal o Pedro. É se achar que o Pedro não vai jogar bem. Se achar que o Gabigol não vai jogar bem. Ascaeta. É achar que o Pedro não vai lutar num dia normal... E analogia? Num jogo de final da Copa do Brasil. Esse é só... Meu medo é esse. Ah, louco. Sabe? Aí você vai, você chega no banheiro, Aí você arranca a caixa. Não, já tá no pé. Joga a cueca fora. Não, cueca! Joga a cueca fora. Cueca, cara, sapato, meia... Fala, Vitor. Não, o que eu ia falar é que nesse jogo, O Flamengo tem quatro pendurados. Então, o Flamengo joga... O que que é ser mais importante do que eu tava falando? Não, não falei que é mais importante. Esse relato seu é... É você que me interrompeu só pra interromper mesmo, né? É, esse relato seu é o concurso. Você gosta de me interromper mesmo. Gosto. Mas, assim... A decisão vai ser no Maracanã. Nós temos que torcer pros caras que estão pendurados, Tomar cartão. Léo Pereira não faz muita diferença. Everton Pereira faz muita. Gabigol faz muita. Everton Pereira faz muita. Deixa eu falar, ô Gil... Esses três jogadores estão pendurados. Gil, Fábio Santos. Chega no Gabigol... Gabigol não é muito difícil provocar. Falar pra ele assim... O que aconteceu com você e com o Neymar? Por que vocês não se dão bem? E fala umas paradas que eu falava isso na hora do jogo. Tomar amarelo, né? Pra ele tomar amarelo. Tá vendo, Gabigol? Cabeça fresca, Gabigol. Foi na terapia? Tá indo na terapia que você falou que você estava indo por causa da arbitragem? Então aproveita e faça a terapia. Faça o que for possível, garotinho, pra você não tomar cartão amarelo. Porque se você tomar, você estará fora da final. Da grande final do Maracanã. Então, Gabigol precisa estar bem zen. Bem calminho, né, galera? É isso aí. Everton Ribeiro, João Gomes e Léo Pereira também não podem tomar cartão. Se tomar, tá fora da final. Dorival Júnior, será que ele vai mexer nessa escalação por causa dos cartões? Será, cara? Será que vem surpresas por aí? De repente, ele, sei lá, possa tirar o João Gomes e colocar o Vidal e deixar o Vidal e Thiago Maia. Mas os dois juntos. Será que dá certo jogando fora de casa? Será que não seria melhor tirar o Léo Pereira? Quem joga no lugar do Léo Pereira, pelo lado dele, é o Pablo. Será que não seria melhor escalar o Pablo, ex-Corinthians? Também não sei, cara. É complicado, né? Complicado. E o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro é mais calminho, né? Eu acho que dá pra escalar sem medo o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro faz poucas faltas e não é de ficar arrumando confusão, não é de ficar xingando ninguém. Ele é calminho, né? É isso aí. Mineirinho. Muito bem. Então vamos lá. Final de Copa do Brasil. Tá aí a quarta-feira. Trouxe aqui pra vocês um trechinho do Baita Amigos. Você deixou o like pra me ajudar? Você se inscreveu no canal? Você é flamenguista e inscreveu-se aqui no nosso canal? Então inscreva-se pra me ajudar, tá bom? Muito obrigado. E os palpites? Você já deixou palpite, cara? Eu vou palpitar aqui e quero ver o seu palpite aqui nos comentários, porque eu vou ler depois, hein? É isso aí. Um a zero, Flamengo. Um a zero, Flamengo. Será que isso vai acontecer? Cara, na Libertadores foram dois a zero, né? Eu estou sendo econômico. Um a zero tá bom. Mas e se empatar? O empate é bom resultado também, tá? Para o Flamengo é bom resultado. Para o Corinthians é péssimo. Mas o empate para o Mengão é bom. Porque depois do Maracanã, cara, casa cheia e lá a vibe é outra, lá o clima é outro, né? A torcida empurra pra caramba. Eu posso falar porque eu já estive no Maracanã. Eu já estive no Maracanã, então eu posso falar. A torcida canta e empurra o time do começo ao fim. É isso aí. Valeu, galera. Tamo juntos. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Saudações e fui. Tchau, 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 tchau.